Fala galera, fala tubos de Aroque, fala da vida, trazendo o vídeo pra vocês E hoje, eu tô trazendo o Fili-Fi É, mas eu quero fazer um desafio pra vocês Eu quero que vocês deixem o like e se inscrevam no canal Antes de fazer o emote completo, esse aqui ó Então vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1 Deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho Bora lá Galera, estamos de volta aqui A partir da ranqueada Bora subir Tá, de boa Galera, porque eu só gosto de jogar sininho Não é que eu vou ficar calado Não tem que eu dou vergonha não É porque eu vou jogar em silêncio É que se fizer no meio da partida eu faço umas piadinhas bosta né É o que tem pra hoje É É É Boa Quem não pega kit Não mexeu Bora aqui, por aqui Pegar por 40 Tá bom, tá bom Aqui, por aqui Vê se tem aluno Aqui não tem não Vamos lá pra dentro da guarita Olha ali, olha ali Morreu Morreu esse bestado O cara seguiu Com ele Ela levou o dano Morreu Depois eu busco uma totem Mas agora é questão sobre urgência Agora o cara que tava por aqui E agora eu acho Ah, galera Quase Eu vou botar quando tiver outra partida Calma aí Sério, sério Olha o tanto de ponto que eu ganhei Sério Estamos aqui no começo, galera Opa Não, é você E obrigado Vamos lá Ei, quem é isso? Ei, quem é isso? Fala 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 Ô, Felipe Tá Também ela é mogulava Por aqui Galera Bora Bora roxar aqui Catana Sou mestre Bom Gente, eu não sou mestre Não, eu nunca nem peguei mestre Nunca nem peguei Dima E eu não tô nem vergonha De falar, não Eu faço o que eu tiver que fizer Essa capa Essa capa Essa capa Essa capa Assim que eu vou Só capão Capão Ó Vira Gato Pira Por aqui Ver se tem carinha Não tem Não tem Não tem Tirar o bug Nem mira É muita sacanagem Carinha Não tira o bug De mira Não gosta Serenão É É O que é o papaqiu? Tem o papaqiu aqui Mas esse aqui é o papaqiu mesmo Ele acha que eu não vi ele Tentando me cegar, ó Tentando me cegar Deu um olé tão grande nesse cara Nem o cara foi saber o que foi parado Rapão? Põe só o capãozinho, vei Deu nem pra brincar Tá pra lá, algeada Cadê o cara que tá no meio? Tá pra lá, tá Ai Só acertou ele daqui Não, não tô ali Não, não, eu pretendo... Correr sem querer É que eu tô atindo sozinho Chama a atenção dos caras, os caras vêm e levam o capo assim Deu sorte Cadê os caras, velho? Pessoal, os caras morreram, tudinho Nem possível, não apareceu nenhum cara Tudinho varou, dá com medinho Só porque eu comecei a jogar Agora eu tô com medinho P$2 P$1 Nem P$1 Nem P$1 Nem P$2 Mas O cacho tinha 2 P$1 É calado, vai ficar calado nessa hora, você é lixo, quer fazer tudo não. Vamos lá, vamos lá. Ela parece que ela é. Vamos lá. 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 Tchau. Vamos lá.